Bom dia, hoje sábado, estamos tentando, que dia é hoje mesmo? 26. 26 de setembro, estamos tentando entrar na praia do Cassino para fazer o trajeto do Cassino até Chuí. São em torno de 220 quilômetros, a gente vai conferir agora bem certa quilometragem, porque muitas vezes falam uma quilometragem, depois falam outra quilometragem, nós vamos conferir isso aí. A ideia é ir até o farol de Albertrão, hoje, gozar lá e seguir amanhã. Mas olha as entradas aqui da praia do Cassino, todas com valetas, para que ninguém entre na praia. Então o primeiro obstáculo está aqui, mas vamos seguir procurando uma entrada na praia para ver se a gente consegue entrar e seguir viagem. Valeu? Então o primeiro obstáculo encontrado aqui é as valetas feitas pela prefeitura, para que a gente não entre na praia. Nós e todas as pessoas que vêm até a praia do Cassino conseguem entrar, devido às valetas, porque aqui as entradas são de automóvel. Então o primeiro obstáculo aí é todas as entradas com essas valetas feitas. Mas vamos seguir procurando. Valeu!